Chup, 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 chup Juni, Toni Juni tinha uma boneca bem doente, ente, ente E pediu que Toni piesse correndo, rendo, rendo Toni veio com a sua mala e o seu chapéu E com um toque, toque, toque na porta ele bateu Ele a examinou e aconselhou na mesma hora Ele disse Vamos, Juni, coloque-a na cama agora Uma bolsa de gelo pra curar, curar, curar Sua boneca com certeza irá melhorar, melhorar, melhorar Juni tinha uma boneca bem doente E pediu que Tony biesse correndo, rendo, rendo Tony veio com a sua mala e o seu chapéu E com um toque, toque, toque na porta ele bateu Ele a examinou e aconselhou na mesma hora Ele disse Vamos, Juni, coloque-a na cama agora Ele cozinhou para ela se curar, curar O mais importante agora é ela comer, comer, comer Juni disse E agora o melhor é descansar Mas a bonequinha não parava mais de pular Tony veio com a sua mala e o seu chapéu E com um toque, toque, toque na porta ele bateu Ele a examinou e aconselhou na mesma hora Ele disse Bonequinha, vamos descansar agora Ele cantou uma música para ela dormir Mas ele pegou no sono e fez a Juni rir Tchupi, 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 tchupi Corta e inscreve-se